e fala pessoal do meu canal tudo bem com vocês aqui quem vos fala é o michael jordan né aqui do canal da mobile tech e hoje eu vim trazer uma dica para vocês aqui já um reparo coisa bem simples que é trocar conector de carga somente com ferro de solda só com ferro de solda vamos usar estação se você quiser usar microscópio se você tiver pode na hora de soldar os pés pode mas só com ferro de solda vamos tirar colocar estanhar os pinos só com ferro de solda não vamos outra ferramenta às vezes você tá começando e ainda e a maico mas será que eu consigo fazer a troca do conector só com ferro de solda assim é possível dá para fazer a troca só com ferro de solda mas vamos lá é eu não vou ter a tela desse dessa placa para testar mas a gente vai ver no multímetro que tá carregando esse conector tá funcionando a gente vai trocar mesmo só para eu mostrar para vocês como que faz a troca só com ferro de solda tem um vídeo meu no canal aí tá mostrando como faz com a estação de retrabalho que usa estação e o ferro nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês só como que faz com ferro de solda ó só para vocês ver que esse aparelho tá carregando eu vou por a ponteira preta negativo e a vermelha no positivo lá ó tá chegando 4. alguma coisa 4.33 volts então esse aparelho tá carregando beleza mas vamos fazer essa troca aí para eu mostrar para vocês como que a gente troca esse conector eu tô aqui ó com o conector novo que a gente vai usar só dá um zoom para ver se fica melhor para vocês é fica melhor então vamos lá sem muita enrolação eu vou colocar essa placa aqui na minha base aqui para facilitar vocês estão vendo que bem aqui do lado então microfone né a mais que você não vai isolar não porque é uma eu já tenho experiência para fazer isso aqui sem danificar o microfone se você ainda não tem isola o que que eu recomendo para vocês usarem essa fita aqui ó essa fita de alumínio você rasga um pedacinho dela aqui ó a capton funciona funciona só que a capton solta se ela molhar com álcool isopropílico aí ela vai soltar então eu recomendo essa fita de limina compra no mercado livre baratinho não é cara eu vou tirar aqui ó vou só vou pouco eu já tirei ela aqui mesmo né então pessoal às vezes eu vou precisar dar uma pausa no vídeo aí viu porque eu tô aqui na loja se chegar a cliente eu vou ter que dar uma pausa para atender o cliente mas ó só para vocês verem aqui ó pode isolar ali ó e ela não sai fácil mas no meu caso aqui não vai precisar não então vamos lá vou por vou fixar a placa aqui né eu peguei essa fita que então eu vou fixar ela desse modo aqui ó ó fixado como é que a gente vai remover esse conector com estranho pessoal ferro de solda que eu uso aqui ó é o ferro da ricari ó ricari de 30 watts não de 25 watts de 25 watts pode comprar esse ferro no mercado livre muito bom barato se você tiver o ferro da sua estação aí você pode usar também eu tenho esse aqui aqui para fazer troca de conetor e tem um da bacão ali para fazer reparem placas ele tá com a pontinha torta assim ó de vocês não vem vai ficar ponta reta aqui que eu fiz eu esquentei peguei o alicate e deu um torcido na ponta dele fica bem mais fácil para você é soldar ali então vamos lá a gente pega o ferro ferro já tá quente vou usar essa parte aqui para soldar para soltar o conector ó então eu passo o ferro aqui dentro aqui dentro e a gente vai caprichar no estranho aqui ó pode pode caprichar no estranho aqui em volta desse conector para gente remover fora pode caprichar ó ali atrás também ó nos peds pode caprichar de caprichar no estranho que a gente quer remover e caprichou no estranho pega uma pinça e com a pinça vou segurar o eu vou empurrar o o conector para cima eu vou esquentar aqui ferro de aqui ó posso deixar o pessoal daqui em cima e aqui eu vou levantar ó ó ele vai sozinho ele vai derreter o estranho ali ó pode deixar o ferro aqui ó e ele vai soltar pode passar do lado aqui ó também para soltar ó e pronto soltamos o conector velho a mãe que agora outra ferramenta que eu gosto de usar você pode usar tanto esse puxador aqui ó ó isso aqui quase ninguém usa mais mas aqui é muito bom você pode usar a malha de soldadora também para fazer isso aqui o que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que limpar os os peds aqui ó deixa eu trazer a placa aqui agora na ponta deixa eu virar o telefone aqui ó porque a gente vai precisar espera um pouquinho pessoal aí ó o que a gente vai ter que fazer agora deixa eu dar um zoom o negócio que é no improviso mesmo pessoal então ó beleza o que que eu vou fazer eu vou tirar por baixo aqui ó esse estranho que eu vou fazer vou esquentar aqui com ferro e puxar ó limpou um de trás aqui agora deixa eu chegar mais para frente pouquinho tá dando para vocês verem tá e o outro aqui atrás e o outro aqui beleza e o outro aqui atrás beleza agora vocês vão ver como ficou ó tá tá vendo limpinho 100% pessoal uma dica que eu já vou dar para vocês fazer troca de conector só com ferro de solda vocês tem que ter um ferro de solda bom o seu ferro de solda é aquele que você encosta no estranho e ele não derrete fica aquele estranho duro é pode ser tanto um estranho estranho que não é de boa qualidade eu usei esse da cobix aqui ó muito bom pode comprar estranho da cobix é o melhor que eu já usei até hoje é excelente assim esse estranho aqui e o ferro de solda da ricara aqui excelente não eu não tenho do que reclamar eu usava um estranho aqui da dai acho um cara muito ruim 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 mesmo depois que eu troquei preço da depois que eu troquei de para esta cobix resolveu meu problema vamos fazer uma limpeza aqui agora né e já vamos dar um estranhado aqui no nos pés ali ó para receber a solda sem tampar o buraco que a gente limpou livre pessoal só só aqui mesmo faz uma limpeza pega o isopropílico vamos dar um limpado ali para ver como é que está ficando cotonete sempre tem a cotonete aí ó vamos fazer uma limpeza em tudo aqui pode tirar alguma sujeira que tiver pessoal é um serviço claro eu prefiro fazer na estação porque na estação é bem mais rápido o ferro de solda é muito cheio de detalhe mas dá para fazer também eu prefiro fazer na estação estação eu gasto cinco minutinhos fazer uma troca dessa no máximo não é mais que isso então vamos melhorar aquela aquela solda ali toda vez que eu vou passar a solda eu dou uma mergulhada no ferro de solda aqui ó na pasta agora vamos passar ali deixa eu pegar na mão aqui pessoal só para ver como é que está a solda ainda tem um pouquinho de sujeira ali vamos passar a mão um pouquinho de isopropílico para limpar ó vamos limpar a ponta do ferro e vamos estranhar aqui de novo agora pessoal vou pôr vou pôr as vezes vai pegar um pedaço da minha cabeça aí Ju se quiser só para eu ver de pertinho né foi estranho vou passar para lá e para cá ó ó tampou um buraco ali que a gente tirou não tem problema a gente tira vamos ver só como é que ficou a solda aqui os pads ó tem um pad com a solda grudada ali passa mais um pouquinho de fluxo na ponta do ferro e deixa eu ver agora agora ficou bom vou mostrar para vocês primeiro eu vou tirar agora agora ficou a solda ficou boa para receber o novo conector eu não vou mostrar para mostrar para vocês não mas eu vou limpar esse furo que já o mesmo procedimento com o sugador mas eu não vou mostrar para não ter que virar o telefone para cá de novo eu vou só limpar vocês já viram aí como é que eu como é que eu uso sugador ó agora para vocês verem como ficou ó o empate de novo mas olha aqui ó é perfeito para receber o novo conector o ok podemos guardar o sugador deixa eu tirar um pouco do zoom agora e aí pessoal como é que eu está outra coisa não adianta você querer colocar o conector vocês estão vendo aqui ó ó bem aqui ó no conector tá vendo que ele tem esse pininho douradinho não adianta você querer estanhar o conector desse jeito que você não vai conseguir você tem que raspar aqui é tipo uma adesivinho uma resina que vem aqui para não deixar esse conector enferrujar você tem que raspar ela para você conseguir estanhar essa ferramenta que eu já mostrei uma vez no canal muito tempo atrás muitos anos atrás ó e eu tenho até hoje são a ferramenta que eu fiz ó você quer uma cabeça de um conector de cabo eu arranquei o pino do cabo para e coloquei aqui com super bond e fita captain para que para me estanhar o conector eu encaixo o conector aqui ó ó o conector fica encaixadinho aqui quando eu vou fazer com estação que que eu faço você esquenta ali ó só encaixa o conector aqui ó para não ter que ficar segurando o conector aqui com a pinça tal você só encaixa aqui perfeito mas vamos estanhar agora é dá para estanhar pessoal sem é sem o microscópio mas eu vou estranhar com o microscópio só para vocês verem como fica a solda vou mostrar aqui aqui ó vou mostrar aqui para vocês já que o microscópio tá aqui né deixa eu mostrar para vocês como fica só para vocês entenderem melhor ficar melhor mas não precisa do microscópio para estanhar dá para estanhar sem ele ó mas que que eu faço eu pego o bisturi ó e raspo bem ali, ó, ó lá, ó, dou um raspado, ó, aonde eu vou estanhar, pessoal, é bem de leve, é só pra raspar mesmo, pode ser um bisturi, ou um outro estilete, se você tiver um estilete aí também, vou raspar daqui, vou virar, vou raspar aqui também, ó, é só pra dar uma raspadinha nessa resina que vem, pra facilitar na hora da gente estanhar, se não, você não consegue estanhar, perfeito, vamos estanhar agora, lembrando, pessoal, não precisa do microscópio pra você ver, pra estar estanhando, eu só vou fazer aqui pra vocês verem, pra vocês conseguirem acompanhar, ó, passo a ponta do ferro de solda no fluxo, e agora, ó, só encosta aqui, ó, só estanha, ó, passo pra lá, pra cá ah, Michael, grudou a solda lá, o que que eu faço? simples, 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 ó, passa a ponta do ferro aqui dentro, ó, só encosta, esse fluxo aqui é bom pra isso, ó, ó, só encostei, a função desse fluxo aqui é essa, ó, separar a solda, a função desse fluxo aqui, ó, que é da solda Tec, é unir a solda, então tem diferença de fluxo sim, beleza, tá estanhado, não precisa estanhar aqui por cima, se vocês quiserem, pode, mas nesse caso, como a gente vai fazer com o ferro de solda, deixa eu dar uma estanhada aqui por cima também, quando eu vou fazer com a estação, eu corto essas pontinhas de plástico aqui, ó, tá vendo? porque ela derrete na hora de soprar com o ar, não tem problema nenhum cortar essa pontinha fora aqui, mas como vai fazer com o ferro de solda, não, não tem necessidade, então eu vou pôr um pouquinho de estanh aqui na ponta do ferro, ó, e vou encostar lá, ó, porque eu vou, deixa eu virar aqui, né, pra conseguir estanhar lá, as duas últimas lá uniu, limpar a ponta do ferro de solda, passa na pasta, só encosta lá, ó, pronto, zero, então o conector tá pronto pra ser soldado lá, ó, viu, dos dois lados, o que a gente faz agora? limpa com isopropílico, ó, pega o isopropílico, pega a coisa aqui e limpa, tira esse excesso de fluxo que tá aqui, ó, ó, limpa dos dois lados, limpa, ok, ó, pra vocês verem como tá lá, ó, perfeito, o que a gente vai fazer agora? vamos soldar aqui, a hora que eu for estanhar os pads lá, eu vou pôr no microscópico pra me ajudar, né, na hora de você estanhar os pads, o microscópico ajuda, se você não tiver o microscópico, ou se você tiver aquele digital, que é aquele baratinho, que você compra no mercado livre, já ajuda bastante, pode ser que é lá, não tem problema, o que que eu vou fazer aqui? Eu gosto de usar essa pasta aqui agora, da Soldatec, eu passo um pouquinho aqui, ó, lá no conector, ó, passo um pouquinho dela, coloco o conector no lugar, ó, coloquei, agora o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de estanhar os pads primeiro, dá, pessoal, ali, ó, dá de boa pra estanhar sem o microscópico, mas como eu quero que vocês vejam, eu vou usar o microscópico pra estanhar, pra vocês conseguirem ver o que que eu tô fazendo, deixa eu, deixa eu pôr pra vocês aqui, ó, agora a gente estanha a ponta com o ferro de solda, vamos limpar aqui, limpei a ponta do ferro de solda, ó, bem limpinho, ó, olha lá, pratinha, cromadinha, como já tá estanhado, eu vou só segurar o conector com a pinça lá no lugar, e vou estanhar, ó, e vou só encostar lá, porque já tem solda lá, a gente estanhou tanto a placa quanto o conector, então não tem necessidade de pôr mais solda por enquanto, só se a gente ver que faltou, ó, mas vamos encostar lá, ó, já dei a primeira estanhada, eu ponho mais um pouco de fluxo, é o da solda tech que a gente usa aqui, viu pessoal, ó, põe lá, pra fazer essa solda aqui, é o da solda tech, a gente encosta lá de novo, ó, claro, se você tiver um ferro da ponta mais fina aí, melhor ainda, esse meu que já é da ponta bem grossa, mas olha lá como solda bem perfeito, ó, bem bonitinho, tá faltando esse primeiro de carro, perfeito, ah, vamos passar a mão um pouquinho de solda? ó, vamos, vamos passar, naqueles dois, nos três do meio ali só, tá faltando um pouquinho, não precisava, mas vamos passar, aí às vezes você tá passando solda aqui, aí sem querer, você une os pads, desse jeito aqui, ó, você tá estanhando, vai levantar, ô, Mike, e agora? que coisa, hein, encostou um pino no outro, como é que eu faço agora? vou ter que arrancar o conector fora? não, limpa bem a ponta do ferro, e vai encostando lá, ó, pra deixar bem soldado, ó, já limpou um, vamos limpar o outro, o que que eu faço agora? eu vou usar essa pasta aqui, ó, pra limpar lá, porque o que que ela faz? ela faz a solda soltar uma da outra, passa a ponta do ferro na ponta dela, ó, e vou passando, ó, lá em cima dela, ó, e ainda não foi o suficiente, beleza, vamos passar mais, limpa a ponta do ferro aqui de novo, passa mais um pouco na ponta da pasta do ferro aqui, essa pasta, vamos encostar ela de novo, ó, pessoal, lembrando, você tem que ter oferta de solda bom, senão você só vai passar raiva pra fazer isso aqui, se o seu oferta de solda for ruim, ó, ó lá, soltou, se o seu ferro de solda for ruim, você vai passar raiva nisso aqui, viu, porque nossa senhora, Deus me livre guarde, o ferro que vem na minha estação da, na minha estação de retrabalho, o ferro não prestava, ele não esquentava direito, aí eu tinha esses problemas, dado eu encostar o ferro lá, o estanho não derreter, depois que eu comprei esse estanho aqui, ficou zero, ó, só, encostar ali, pra dar o acabamento, pronto, o que a gente vai fazer agora, ele está soldado, vamos estanhar o conector aqui, deixa eu virar pra baixo, pra vocês verem, ó, vamos estanhar o conector agora, pra estanhar o conector é sem segredo, é só a gente estanhar, vou estanhar aqui, estanhar de cá, estanhar aqui, estanhei, vamos virar do outro lado, pra estanhar do outro lado também, ai, quinta-feira, 100%, e aí pessoal, como é que vocês estão aí, todo mundo 100%, negócio de pandemia, tá meio complicado, né, complicadíssimo, beleza, Mike, tá pronto? Tá pronto, vou tirar fora aqui agora, vamos fazer uma limpeza com isopropílico, se você não quiser usar a proteção, vocês estão vendo que o microfone tá aqui, ó, então você vai passar, você não vai fazer limpeza assim, ó, jogando a sujeira pro microfone, você vai fazer limpeza pra baixo, pra tirar a sujeira do microfone, não pra jogar em cima dele, é por isso que eu nem isolo o microfone mais, só passo, eu só passo a escova do microfone pra baixo, não deixo nem o isopropílico lá, ó, passo a limpeza aqui, do outro lado da placa já não tem problema, tá do outro lado da placa mesmo, beleza, passo de novo aqui, jogando sempre pra baixo, contra o microfone, fiz a limpezinha aqui, vou fazer uma limpeza aqui dentro do conector também, vou jogar um ar aqui agora, em 180 graus, só pra, só pra, secar esse isopropílico aqui, do outro lado, dentro, beleza, e aí pessoal, será que ficou bom? ó, olha que perfeito que ficou o nosso conector, por baixo, vou mostrar ali no, no microscópio pra vocês, beleza, vamos ver como é que ficou a solda, vamos ver lá, a solda como é que ficou, perfeita, primo, perfeita, olha lá, eu posso passar um pouquinho de isopropílico, ó, pra acabar de limpar lá, ó, mas olha essa solda que perfeita que ficou, ah, Mike, você não acha que tá com pouca solda? Não, ó, praticamente eu nunca tive problema de conector de carga voltar, viu, isso eu posso dizer, só volta quando o cliente quebra mesmo, mas ó, o tanque ficou perfeito, vamos testar agora, ah, eu tenho que tirar aquele excesso de solda que tá ali, não, porque, essa pasta que a gente usa, ó, da solda Tec, ela é uma pasta não condutiva, então não tem problema se ficar um pouquinho dela ali, agora se fosse essa aqui, ó, essa você tem que tirar todo o excesso, porque ela é uma pasta condutiva, então, bora testar aqui então, vamos pôr um cabo aqui, né, e bora ver se tá chegando os 4 volts lá no pino, que tava chegando naquela hora, ponteira preta no terra, e ó, 4 volts, 4.33, 4.34, tá 100%, 100%, pessoal, então, essa era a dica que eu queria dar pra vocês hoje, ó, pra vocês verem que dá pra trocar assim, conector de carga, pra ficar perfeito, só no ferro de solda, dá pra tirar, colocar, claro, isso vai tudo da sua experiência, e da ferramenta que você tem aí, igual eu falei, compra um estanho bom, compra essas pastas, pessoal, vocês às vezes acham que isso aqui é dinheiro jogado fora? não é, isso aqui ajuda demais no seu dia a dia, você ter ferramenta boa aí, ó, pra você tá usando, te ajuda demais, te auxilia demais, no começo eu sofria muito, porque solda grudava, solda não esquentava direito, então eu passei muito perrengue com isso aí, mas pessoal, então, valeu, muito obrigado, segue a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né, arroba mobiletech, que eu sempre tô postando store lá, tô postando dica pra vocês, segue lá, dá uma força pra gente, deixe seu like, compartilha o vídeo, pra ajudar outras pessoas aí, e, logo logo terá mais vídeo pra vocês, valeu, fui!